Fala pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado Beth! Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E vocês já viram que tem uma coisa muito especial que inclusive tá aqui ó, vou riscar pegar com as duas mãos. Então, é um Nintendo Switch, é um sonho de consumo que eu consegui comprar, parcelar em 72 vezes. E aproveitei promoção da Amazon, inclusive meu link tá na descrição aí da Amazon, corre, corre que nunca chegou tão baixo esse preço e eu aproveitei. Enfim, estamos com o Nintendo Switch aqui ó, essa versão 2 né, brasileira, que nacional né, que eles dizem. Brasileira não, nacional. E gente, olha que coisa linda mano. Meu primeiro Nintendo Switch, nunca tive um. Mostrar a caixa pra vocês, o pessoal gosta de ver a caixa né mano, como é que vem ó. Que linda mano, espero que a imagem esteja boa pra vocês. A parte de cima mano, essa logo da Nintendo é muito bonita, olha isso mano. Um vermelho bem vivo, olha a lateral dela aqui. Cara, que coisa linda. Enfim gente, vamos abrir, eu acho que é aqui. Tem que abrir aqui ó, mas não esquece de deixar o like e se quiser comprar o Nintendo Switch barato na Amazon, usa o link na descrição. Tem o cartão SD também, super desconto gente. Clicando no link da Amazon que tá na descrição, vocês me ajudam tá? Só pra avisar, é da loja mesmo. E é oficial da Nintendo tá galera? Pra quem não sabe... Iaí, rasguei. A Amazon é revendedora oficial tá gente? É revendedora oficial do Nintendo Switch. Olha isso mano. Meu Deus, eu não quero rasgar a caixa. Pera aí. Abre bonitamente aqui ó. Tô abrindo na bancada da Duda. Olha isso mano. Coisa linda. Connect and plug, configure. Meu Deus do céu. E aqui a gente já dá pra ver ó. Os Joy-Cons lindos. Eu peguei a versão neon. Olha isso mano, a tela. Vamos ver os Joy-Cons aqui ó. Lembrando que eu tô com uma mão só. Gente. Que coisa bonita. Parece até um laranja olhando aqui, mas é um... Mas é um laranja né, um laranja meio avermelhado. Olha isso mano. A Anatel né, pra dizer que é brasileno. Olha os detalhes mano. Pega bem os detalhes. Ela é muito boa de pegar na mão. E ela é lisa né. Não é igual um controle. Mas enfim, vamos botar aqui. E vamos ver a azulzinha. Fete. Olha a outra azulzinha aqui ó. Já tá até coisado aqui ó. Sensorzinho. Lindo demais gente. Lindo demais. Botar aqui. E vamos pra telinha gente. A telinha. Que é muito linda. Depois eu vou precisar da ajuda da Duda né. Por enquanto eu só vou mostrar aqui. Ah, essa parte de cima sai. Se eu não me engano ela sai gente. Ó, a parte. Essa parte é muito importante. Tem que tomar muito cuidado. Deixa eu abrir em cima da cama inclusive. Olha isso mano. Isso aqui é como se fosse um tabletzinho gente. Olha isso mano. A entrada tipo C. Pra quem não sabe. Pra quem quer saber né. Tipo C. Vocês engatam uns Joy-Cons ali do lado. Muito bonito. E. Olha que bonita galera. Nintendo Switch. A saída de ar. E esse coisinha aqui é pra deixar de pé. Eu ouvi falar que não é muito legal não. Ó. Ele parece que vai quebrar. Aqui tu bota o micro SD. E é isso mano. Não tem mistério. Eu vou cortar. Pera aí. Vou mostrar o resto do que vem na caixa né. Isso aqui sai. Vem daí. Bem vindo a família Nintendo. Veio os encartezinhos ó. Bonitos. A gente deixa aqui. Depois eu leio. Vem um cabo HDMI pra ligar a dock. Vamos botar aqui também. Veio uma fonte no padrão brasileiro. Ó gente. Padrão eu acho que europeu também né. Europeu. E aqui entradinha USB tipo C galera ó. USB tipo C que é a nova né. Vou botar aqui também bonito. Gente veio os coisinhas pra botar os Joy-Cons né. Pra botar na mão e não sair voando o controle. Veio o grip. Aqui ó. O gripezinho. Lindamente. Pra vocês verem ó. Vocês conectam aqui também. E vem a dock. A dock tá seladinha aqui ó. Que coisa linda. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu abrir na cama mais uma vez. Senão eu vou destruir tudo aqui. Ah isso aqui vai sair um unboxing também. Que eu comprei na Amazon. O link vai tá na descrição tá galera. É 18 em 1 super kit pro Nintendo. Vamos abrir aqui ó. Pra vocês verem. Olha isso aqui galera. Essa é a dock. Tem uma textura muito legal. Não sei se vai dar pra ver ó. Dá pra ver contra a luz ó. A textura. Tem duas USB. Do lado né. Tá ali escrito USB. A entradinha que vocês conectam vai ser ali ó. No meio ó. Conecta. Pra ligar no switch. Os fios vão aqui atrás ó. Pra vocês terem uma noção. Ela baixa pra trás. E tem ali ó. O HDMI. Um USB 3.0. Se não me engano. E um adaptador charger. Que é o pra ligar na tomada né. Aí vocês escondem um fio aqui. E sai por aqui. E ok ó galera. Essa é a dockzinha. Bonitamente. Enfim. Eu vou cortar e depois eu mostro o montado pra vocês. Galera. É assim que ele fica. No switch. Os controles. Coisinha ali. Vocês podem ver a tela. É aqui ó. Muito cuidado. Pra vocês verem que tá bem preso. Eu vi gente falando que ele não ficava muito preso. Ele balançava. Mas gente. Tá muito preso esse aqui. Obviamente. Vocês já vão cuidar ele. Pra botar película na tela. Porque quando bota no dockzinho. Que eu não vou botar sem película. Eles dizem que com o tempo vai arranhando. Então. Bote película. Primeira coisa. Eu já comprei inclusive. Um kit 18 em 1. Que vai ser um vídeo a parte. Depois que eu acabar esse vídeo. Eu vou gravar um desse aqui. Que inclusive tá aí. Tá no link na descrição. Tanto o switch. Quanto isso aqui pra comprar. A Amazon. Tá galera. Lembrando que a Amazon. É uma revendedora oficial do Nintendo Switch. No Brasil. Então aproveita que tá em promoção. Por 1950. Se não me engano. É o valor mais barato que tá. Link na descrição. Beleza. Enfim. A gente mostrando aqui a funcionalidade. Aqui é muito simples. A gente tá na home. Não tem jogo nenhum. Ainda porque eu não instalei. Já conectei o Wi-Fi. O brilho na tela tá no máximo. O ecrã. Já configurei. Aí vocês podem mudar um monte. Brilho na câmera. Controle parental. Memória. Parece que eu ainda não botei o cartão SD. Vai chegar também. Tá na descrição. Um de 256 GB que eu comprei. Tá em promoção galera. Então. Vão no link. Enfim. A conta aqui. Tudo pra conectar. Tá galera. Mudar o tema. Mudar a cor. Enfim. Era isso galera. Esse foi. Então. Que bonitinho. O unboxing do Nintendo Switch. Meu. E do mozão. Não querendo ou não. Vai ser do mozão também. Porque a gente vai casar. E o que é meu é dela. Será que o Switch é meu? Enfim gente. Não esquece de deixar o like. Se você se interessou. Clica no link na descrição. Tem coisas muito baratas. Além do Switch. Como acessórios pra ele também. Cartão de memória e tudo mais. Beleza? Então deixa o like. Valeu. Falou. E fui. Fui.